Esse vai ser bravo. Bem bravo. Você não quer fazer isso, não? É. Você não quer fazer essas coisas? Não, ela não quer fazer isso. 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 Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. Ele não gosta? Ele não gosta. Então, vamos lá. Tem uma pinça de bebê? Claro. Uma bem pequenininha. Essa? 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 Nossa, que papelona. É a unha mesmo. Meu Deus, o tamanho. Nossa, está vendo o saco? Que enorme. Bem sembrou. Saiu bonitinho, estou dizendo, mamando. É a unha mesmo. É a unha mesmo. Ela chegou a tirar a unha com uma lascinha bem pequenininha. E nós levamos a unha, entendeu? Que legal. Que legal. Que legal. Será que a unha dele tem que vai crescer desse jeito? Não, a gente vai corrigir. Não, tem. Não, é só cortar, tá? Uhum. Olha, estava bem pertinho lá dentro. Nossa, que grande. Eu queria ir repuxando. Uhum. Bem pertinho. Olha, agora aperta e já não puxa mais. Olha. Olha. Estou mais feliz. Estou mais feliz. Você deve deixar assim que eu não acho que a cólica não é. Está vendo? Não estou nem puxando mais daqui. Não. Não sente mais nada. Porque essa ponta aqui estava machucando. Isso aqui é a unha mesmo. Aí, o que a gente faz? Espera uma semaninha para dar uma cicatrizada. Porque por mais que não lesionou, a unha estava lá dentro da carne. Então, está machucadinha. Por isso que está vermelho. E aí, você retorna a semana que vem para a gente começar a colocar a correção na unha dele. Colocar um tetaro e o uso de bandagem. Tá. Pronto. O beijinho vai passar o final de semana bem tranquilinho. Esse beijinho está bom. Esse está. Continuando. Deixa eu mostrar a vermelha. Isarul точно. Estou fazendo podologia, coisa linda. Vai ficar até vermelhinho Da gente segurar Porque fica puxando, né? Mas, ó Agora é só cicatrizar Semana que vem a gente começa a corrigir A outra tá bonitinha Dá uma belezinha Isso daqui Dá uma belezinha